Não percam, não percam. É nesse sábado no YouTube, às dezenove horas, horário de Cuiabá, Mato Grosso. Quinho Mega Show, na live, especial dia da Amazônia. Uma hora de forró, uma hora de lambadão, uma hora de sertanejo. Live especial dia da Amazônia, no YouTube, às dezenove horas, com Quinho Mega Show, meus parentes e minhas parentas.